E aí pessoal, tudo certo aqui ó? Conteúdo animal, minha bermuda Hoje vai ser o unboxing Recebidos, não, de pagos Paguei pelo produto R$ 85,00 É o Shield Da Pick and Cheeks Ou Pick and Cheeks, se quiser patrocinar também Tamo aí, tá? Eu normalmente compro um desse aqui A cada 3 meses Então, aqui é esse Protetor solar Resistente a água, bem resistente Até no banho, é um pouco difícil Ó, vocês estão vendo aqui É um tipo de uma Bastão de uma pasta Aí eu passo no braço, passo no rosto Passo na nuca Ela é roll-on Então você fica Estou escondendo ele aqui Porque eu já usei hoje O suficiente Então você passa Partes, aí você Esfrega Aí você esfrega Ó Já tá tudo Não uso nas pernas Uso no rosto Dizem que não é pra usar no rosto Mas No meu caso funciona super bem A sugestão é não deixar exposto ao sol Então eu deixo aqui Ó Deixo aqui, passa Mó calor e não derrete Já aconteceu de derreter Eu esqueci Então vamos mostrar aqui O usado Ó Tem mais Um tantinho assim Eu só falo aqui Ah, pra pegar com Cotonete Falei, pô Vem aqui Aí que mata Então chega no roll-on Vamos ver se aqui Que mal não Aqui, ó Segura aqui Esse aqui é um dos problemas Estão vendo aqui, ó Mancha Então Essa parte De Borracha aqui Fica tudo marcado Aqui eu tenho Coloquei até uns saquinhos Plásticos Pra eu poder mexer No No guarda-trecos aqui Porque mancha Mancha muito E é muito difícil De tirar Dizem que é só o do corpo Mas eu uso no rosto também Não uso nas pernas Olha lá Vamos ver se dá pra ver Chegou numa plaquinha aqui Mas tem um pouquinho Mais de produto Isso eu acho um absurdo Então esse aqui Eu não preciso Então vem aqui, ó Fecho Tá guardado Acho que eu vou pegar Realmente um cotonete Porque do jeito que a crise Tá indo Melhor Pegar um cotonete Um pouquinho Mas um pouquinho Que eu paguei por isso Vamos ver se eu Consigo Depois eu falo pra vocês Recomendo Recomendo Só que Cuidado com as Onde você vai encostar No carro Porque Na roupa também Na roupa Super difícil De sair Então tomem cuidado Então tomem cuidado Nos comentários Deixa aí embaixo Se você usa esse produto Se você usa outro Deixa aqui nos comentários Qual produto que você usa O que você acha Recomenda Não recomenda Quem usa o shield Da pick and cheeks Até os homens Fizeram uma campanha Porque basicamente É uma coisa De mulher Que tem Uns bastõezinhos A marca É praticamente Só de Coisas femininas De brilho De Tem Protetor solar Com cor Então Das negras E negros Até os Dinamarqueses Transparentes Tem Protetor solar Mas Meu Homem né Desculpa Nossa Cara macho É Também Mas Tipo Não vejo A Necessidade De ter Eles tem Uns especiais Para Com Coloregação Com brilho Com Marca feminina Estão Lançaram Primeiro produto Unissex Vamos dizer assim Que é esse Protetor solar Aqui é o Residente a água Bom Se eu não falei Eu vou falar Tem um monte de coisa Aqui Mas Nada Muito importante É Quimiquês Peraí Tá Quimiquês Né Então Quimiquês Aqui Mais Quimiquês Normalmente Você não Eu acho que Só na Decathlon Que tem Isso aqui Eles tem Revendedores Igual Avon Jequiti Eu tenho Uma revendedora Assim Três casas Da minha Então eu pego Meu andando Então não Não acha muito Em Farmácia Esse tipo de coisa É mais Vendas de Porta a porta Se quiser Se quiser entrar Se quiser entrar Para o canal Dá uma força Aí Mas realmente A ideia É dar uma dica Para o pessoal Dura Eu pedalo lá Cinco Seis Sete É mais Mais que set Não Mais que set Eu peço Carro de aplicativo Pelo amor deus É isso É muito difícil Tirar Mesmo no banho Com as minhas Mega unhas As meninas Devem ter mais Facilidade Para as meninas Que tem unha Porque eu conheço Algumas meninas Que não tem De estresse Nervosismo É muito difícil Tirar Eles vendem até Uma loção Esfoliante Para retirar Mas não Dá para tirar De boa Com o dedo Com um pouquinho De esforço Eu já falei Que gruda na roupa Já falei Que gruda na roupa Mas o que eu acho Mais importante Que eu não tenho Que ficar repassando A grande motivação De usar esse Prototo solar É que eu não Preciso repassar Durante o pedal Ah, e se chover Meu, não consigo Tirar no banho Ó Isso aqui também É outra Propagandinha Exposed streams Tem Dengue Chikungunya Aqui na região Então Eu passo O prototo solar Depois eu passo O repelente E vambora Pedalar Olha o tempo Aqui Tempo Chuva E eu não vou Precisar me preocupar Porque isso aqui Não sai Sai com dificuldade No banho Algo mais Não Comentários Digam aí embaixo Quais os Protetores solares Que vocês usam Ponto positivo Ponto negativo Quais vocês recomendam É isso Se você gostou Dê um like Se inscreva no canal Visite aqui os dois vídeos Que vão Aparecer aqui no canto direito Se inscreva no canal Visite o Conteúdoanimal.com.br Clique lá nos banhos Se você gostou do material Venha conhecer mais Sobre seus animais de estimação Dos que você tem E os Que você está procurando Para incluir na família E é isso Bora pedalar Antes que a chuva Caia E ela vai cair Então é isso Fui